Quando pensamos em novas tecnologias relacionadas a games, geralmente dois conceitos vem à mente. Os jogos em nuvem, o chamado Cloud Gaming, e a realidade virtual. E vamos falar a verdade, né? Nenhuma nem outra engrenou ainda, né? Mas falando só de realidade virtual, tem um aparelho, um periférico que se destaca, que é o Oculus Rift. E nem é por ser o melhor do mercado, e sim por ser o acessório mais famoso do tipo. Mas por que será que ele ficou tão conhecido? Qual a sua história? Quem são seus criadores? E eu vou te falar, é gente famosa. E como que uma das maiores empresas atuais se interessou em comprar a empresa. E vou te falar, ela comprou, né? E qual a sua perspectiva atual e para o futuro? É isso e muito mais que a gente vai ver no vídeo de hoje. Sobre o acessório de realidade virtual mais famoso atualmente, o Oculus Rift. Então, bora! Conceito Inicial Tudo começou com o jovem Palmer Lucky, um engenheiro entusiasta de tecnologia e fundador da Oculus. Empresa que veio a desenvolver o produto e suas variantes atuais. Lucky era muito presente em fóruns de internet. Com isso, veio a vontade de criar um aparelho de realidade virtual mais eficiente que os outros existentes no mercado. Isso em 2011. Há 10 anos, não havia nada realmente satisfatório sendo vendido domesticamente. A Apple tinha seu iPhone Virtual Reality VR. Um dispositivo que se acoplava a um iPhone para criar experiências de visualização tridimensionais e imersivas. Ideia muito boa, mas que não agradou muito. A partir disso, o jovem de apenas 18 anos conseguiu criar seu protótipo, naquele mesmo ano, e na garagem de seus pais, na cidade de Long Beach, na Califórnia. E sempre uma garagem, já repararam? Nessa época, um outro jovem, de nome John Carmack, entrou em contato com Palmer, visto que o próprio Carmack tinha sua pesquisa para desenvolver um aparelho. Além deles fazerem parte do mesmo fórum de discussão. John Carmack não é ninguém mais além dos programadores de clássicos, como os primeiros jogos da saga Doom e Quake, que estava completamente entusiasmado com o tema de realidade virtual. Com isso, Carmack e Lucky se uniram para dar continuidade ao projeto inicial. Em sequência, os dois concordaram no formato em que o desenvolvimento correria. Com Lucky sendo responsável pelo hardware, toda a parte física do Oculus Rift, enquanto Carmack cuidou de todas as linhas de programação e o software que fazia o protótipo funcionar. Isso em questão de planejamento. Mas ainda faltava um componente crucial para tirar essa ideia do papel. Dinheiro, money, bufunfa. Financiamento e desenvolvimento Com isso, rolou o grande anúncio da ideia de financiar o projeto através de um site de crowdfunding. No caso, foi o Kickstarter. Porém, a Oculus ainda não estava regularizada como empresa. Enquanto trabalhavam na regularização da Oculus, os dois chegaram a expor o protótipo em junho de 2012, durante a E3 do mesmo ano. Dois meses após o evento, a dupla lançou a campanha de financiamento coletivo no Kickstarter. Em agosto de 2012, foi o momento em que o projeto recebeu o nome de Oculus Rift. O plano inicial da campanha no Kickstarter era ter condições de distribuir 100 unidades do projeto do Oculus Rift, que era chamado de DK1, ou Development Kit 1, o primeiro kit de desenvolvimento do projeto. Na mão de desenvolvedores, para que os mesmos começassem a criar jogos e experiências para o projeto. O início da campanha de financiamento coletivo foi o momento mais chocante da história do Oculus Rift até o momento. Onde o projeto de Lucky e Carmack realmente se tornou histórico. Apenas 4 horas depois do lançamento da campanha no Kickstarter, os dois já haviam chegado a 100% da meta desejada. E com o tempo, viram esse número crescer exponencialmente. Com o dinheiro praticamente chovendo no projeto, os dois desenvolvedores receberam mais de 900% da meta inicial, com quase 10 mil pessoas investindo na ideia. Alguns com uma pequena quantidade de dinheiro, já outros com verdadeiro investimento no projeto. Esse investimento fez com que o projeto Oculus Rift tomasse uma proporção que seus idealizadores não tinham previsto anteriormente. Então, Lucky montou oficialmente a sua empresa e contratou algumas dezenas de funcionários. Com vários especialistas em hardware e software, para avançar em áreas do desenvolvimento, onde ele e Carmack não tinham tanta experiência. Com isso, o número de contribuições era algo que não parava de crescer. Com contribuições de 10 dólares, dando lugar a doações com muito mais zeros. O que se seguiu nos próximos anos, foi um grande boom em certas localidades. O novo conceito foi bem recebido por diversos programadores indies e diversas desenvolvedoras. Mas, apesar disso, o Oculus Rift não alcançou muitos usuários domésticos, por conta da falta de grandes títulos e seu valor acabar não se pagando por isso. Uma gigante entra na jogada Apesar de poucos usuários domésticos, o grande feito de Lucky chamou a atenção de uma empresa gigantesca. O Facebook. A rede social de Mark Zuckerberg estava em grande expansão, com a compra do Instagram por mais de 1 bilhão de dólares. E do WhatsApp por incríveis 19 milhões de dólares. Foi nesse período que o Facebook demonstrou interesse na compra da Oculus. Zuckerberg viu a realidade virtual como um campo a ser explorado e com potencial gigantesco. Isso, claro, para o futuro da tecnologia. E conseguiu adquirir a Oculus por 2 bilhões de dólares, logo depois da compra do WhatsApp. Isso foi algo incrível para o avanço da startup até o dia de hoje. Fazendo com que a Oculus recebesse o investimento necessário para sempre se manter no topo em relação às outras empresas do ramo. E quando o assunto é tecnologia, com o investimento as coisas acontecem. E Oculus Rift aconteceu. O produto começou a ser vendido oficialmente em março de 2016. Claro, em uma versão mais simples. Desprovido de qualquer tipo de controle de movimento. Mas isso mudaria em breve. Isso é, se a empresa triunfasse contra seu primeiro grande desafio. O processo da Zenimax Pouco tempo depois da compra da Oculus pelo Facebook, a Zenimax Media entrou com um processo contra a empresa de realidade virtual. Alegando violação de propriedade intelectual. A ação movida pela empresa subsidiária do Xbox Game Studios tratava também sobre a participação de John Carmack no desenvolvimento do Oculus Rift. Segundo a Zenimax, Carmack era funcionário da ID Software, subsidiária da Zenimax. Segundo o alegado, Carmack foi responsável por assistir e contribuir com tecnologias da Zenimax ao projeto do Oculus Rift. Resumindo, eles estavam alegando ter direito a uma fatia desse bolo. A Zenimax chegou a tentar resolver esse impasse por diversas vezes. Até mesmo antes do Facebook comprar a companhia de realidade virtual. Mas não teve sucesso. O que fez com que em 2014 a empresa entrasse formalmente com um processo contra a Oculus. As alegações eram que Palmer Luckey e EA Oculus se utilizaram de segredos comerciais. Códigos protegidos por direitos autorais. E conhecimento técnico relacionado à tecnologia de realidade virtual. Além disso, a Zenimax acusou a Oculus de contratar vários ex-funcionários da empresa e da ID Software. Que possuíam vários conhecimentos dos projetos da empresa. Para que o Oculus Rift ficasse pronto da forma mais rápida possível. Inicialmente, a Oculus, recém comprada pela rede social de Mark Zuckerberg, recebeu as apelações de forma bem desacreditada. Dizendo por diversas vezes que o processo não tinha a menor procedência. Em três anos de andamento do processo na justiça estadunidense, a Oculus e o Facebook mudaram várias vezes sua postura. Visto que a Zenimax mostrou argumentos bem sólidos. A grande decisão veio a surgir apenas em fevereiro de 2017. Com o Judiciário dos Estados Unidos decidindo a favor da Zenimax. A Oculus foi obrigada a indenizar a Zenimax. Por conta da violação de um contrato de confidencialidade. Que foi descoberto durante o processo. Por violação de direitos autorais e acusações de falsa denominação de origem. O valor total da indenização chegou a 250 milhões de dólares. O que não fazia impacto direto nos cofres do Facebook. Mas certamente traria um impacto extremamente negativo para a marca. Depois disso, os problemas se manifestaram de outras formas. Os problemas da realidade virtual. Apesar do grande investimento que veio com a compra pelo Facebook. O grande boom para os usuários domésticos ainda não tinha chegado. O Facebook chegou a diminuir o preço das versões de Oculus Rift que vinham sendo lançadas. Versões que foram lançadas por 600 dólares. Chegaram a ter seus preços baixados para 500 dólares. E até definidos permanentemente em 400 dólares. Aí sim, finalmente, o Oculus Rift já era comercializado com controle Stout. Dispositivos para as duas mãos. Com botões e sensores de movimento. Atualmente, as principais versões de aparelhos de realidade virtual produzidos pela Oculus chegam a ser comercializados por 300 dólares. Algo que pesava bastante é que para se utilizar de um Oculus Rift era necessário um PC razoavelmente potente. Inicialmente, a primeira versão do produto se chamava CV1. Exigia como mínimo possível um processador Intel Core i3 de sexta geração. Com uma placa de vídeo Nvidia GTX 960. E 8 GB de memória RAM. Mas ao mesmo tempo, a empresa recomendava fortemente que os interessados possuíssem bem mais. Visto que jogar em realidade virtual exigia cerca de 3 vezes mais capacidade de processamento do que jogar games em resolução Full HD. Outra coisa que atrapalhou fortemente o trabalho da Oculus foi a chegada de outras empresas na área de realidade virtual. Oferecendo suas próprias versões de aparelhos. Isso fez com que o pequeno mercado, que atingia um número pequeno de usuários domésticos, se fragmentasse com grande parte do público optando pelo HTC Vive. Fruto de uma parceria entre a multinacional tailandesa HTC Corporation e a desenvolvedora Valve. Responsável pela Steam e jogos como Half-Life e Counter-Strike. Além disso, a realidade virtual não consegue ser um periférico para as massas atualmente. Por vários outros motivos. E que vão muito além do seu preço. Uma certa porcentagem de pessoas não conseguem jogar com essa tecnologia. Por suas próprias condições físicas que fazem sentir enjoos, tonturas e até dor de cabeça. Até mesmo quem consegue jogar normalmente, alega não se sentir muito bem jogando por poucas horas. Mas o verdadeiro grande motivo do, entre aspas, fracasso da iniciativa, foi a falta de grandes títulos para o sistema. O que acabou tornando o Oculus Rift não muito atrativo para os jogadores. Que não viam muito sentido na compra de um aparelho que não justificasse o valor que seria pago. Isso porque, para uma performance melhor, o jogo deveria ser desenvolvido utilizando o kit desenvolvimento da Oculus. E poucos jogos foram anunciados por fazer o uso dessa ferramenta. Os mais notáveis sendo Elite Dungeons, Euro Truck Simulator 2 e Dirty Rally. Apenas com o tempo, outros títulos notáveis acabaram entrando em sua biblioteca. Como o popular Beat Saber, Project Cars, The Walking Dead Saints and Sinners, Vader Immortal, baseado no grande antagonista de Star Wars. Oculus Rift nos dias de hoje Firme e forte, a Oculus segue desenvolvendo novas versões de seu headset. Em seu site oficial, a empresa divulga 4 versões. O Oculus Go, que é uma versão mais barata e independente. O Oculus Quest, a versão padrão dos headsets. Equilibrando um pouco o desempenho com o preço. O Oculus Quest 2, que é a opção mais avançada que a empresa já produziu. Além do Rift S, a única versão que necessita de um PC para rodar. A realidade virtual é uma tecnologia que tem um potencial incrível. Com aplicações gigantescas em diversos cenários. Até mesmo saindo da área dos games. Mas no momento, ele acaba ficando em um certo limbo. Visto que o preço dos headsets disponíveis não são muito atrativos para os jogadores domésticos. Sendo algo distante da grande parte da comunidade. Especialmente em países como o Brasil. Onde o poder de compra não é lá essas coisas. No entanto, esse distanciamento deve diminuir nos próximos anos. Com propostas de barateamento, onde a Oculus lidera. Seu dispositivo mais barato é atualmente vendido por 299 dólares. Enquanto o Playstation VR é vendido por 350. E o HTC Vive tem seu dispositivo vendido a 700 dólares. Mostrando que o Oculus Rift é uma opção bem acessível. Para quem quer mergulhar na realidade virtual. Mas eu quero saber de você. Você já jogou com o Oculus Rift? Ou com outro periférico de realidade virtual? Eu quero muito saber. Me fala aí nos comentários. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E aí E aí Vamos lá.